Encontrar no teu colo o consolo necessário quando correr o inverso, bem como lhe oferecer o meu quando vier a precisar. Fazendo aqui esses votos, quero muito te agradecer por ser essa super mulher e agora esposa, que escolhi para envelhecer ao meu lado. Um dos conselhos que mais uso. Para me casar com alguém que eu me vejo envelhecendo junto e você, meu companheiro, meu amigo, sei que você é essa pessoa e aceito me casar contigo por todos os dias da nossa vida. E aí E aí E aí